Pena que eu já subi uma escada, então, não começa a mostrar desde o princípio, mas eu já subi uma escada, agora vou mostrar para sair dessa estação maravilhosa, Jerusalém, o tanto que a gente sobe, o tanto que ela é linda, e outra coisa, olha só, ela é tão imponente, ela é tão maravilhosa, realmente eu estou encantada, vamos começar, olha a altura da estrada rolante, vou contar quantos minutos, já tem um minuto, fora que eu subi e não gravei, eu estava tentando fazer uma live e não consegui, porque acho que não tem conexão aqui embaixo, é muito bonito, eu fiquei sabendo que aqui tem exposições, pena que não dá tempo de ver tudo, tem lugar para comer, tem pub, tem assim, está virando uma atração turística, que linda? Olha a criança daqui, que linda! Bom, segunda escada, o que será essas coisas aqui? Deve ser de ventilação. Agora vamos para a terceira. E aí, isso que eu estava contando, que eu esqueci, quando a gente está chegando, olha só a altura dessa escada rolante, que maravilha, quando a gente está chegando aqui em Jerusalém, porque lá em Tel Aviv é bem plano, e aqui são colinas, são montanhas pequenas, quando a gente está chegando, a gente começa a passar em túnel, 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 eu assim, de muitos minutos, eu acho que aí, lógico, é trem, não vai subir o morro e descer morro, então aí começa, foram fazendo, eu tinha vontade de ver isso lá de fora, como é que é, os túneis, a entrada e tudo, e quando tem assim, por alguns minutos, sai fora de túnel, a gente vê que a gente está na maior altura, é muito lindo, é muito lindo desse caminho, que está tendo uma exposição de fotos, cada uma mais linda do que a outra, que eu vou mostrar a verdade de cá, que é mais fácil. Amo fotografia, amo. Aí, ó, o cachinho está ali filmando também. Aí, essa escada é qualquer, não sei se assim, terceira, né? E agora, aí você pensa, acabou? Não, senhoras e senhores, ainda não acabou? Olha só, essa aqui, acho que é a última, olha o tamanho, e a lindeza, ai gente, eu quero fazer foto bonita assim, olha que linda, olha que linda essa foto, maravilha, se não tem cada foto, realmente, compensa passar devagar para poder ver, acho que aqui é a última, 4 minutos, e ela é super alta, super ventilada, tudo limpérrimo, muito linda, canso de falar que eu estou encantada, ai é tão bom você ver, coisa bonita, e nessa terra aqui, você é coisa assim, de top, top, top de linha de futuro, com top, 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 top de mil anos atrás, é muito legal, é muito legal isso. Aqui eu mostrei ontem, ainda tem mais uma escada, porque não tão grande, mas aqui é onde é a entrada que tem, os bem-vindos, alcanos em várias línguas. Olha a altura, olha a altura, isso ai não dá para ver assim, não dá para sentir muito bom, agora, deixa eu pegar o meu cartão aqui para aproveitar e mostrar como é que funciona, hoje eu descobri que cartão, aqui ó, bem aqui, foi o cartão, é a portinha, cartão, aí eu descobri que cartão, é, como é que fala, deixa eu ver essas mochilas aqui, tem o Seven Express, cada mochila é linda, mas enfim, se alguém quiser vir aqui, estiver vindo, tem os cartões de ônibus, além de ser muito econômico e prático, porque com o cartão, esse cartão aqui, você anda para tudo quanto é lado, você anda de ônibus, de trem, aqui, mais uma escada, a gente não estava lá no centro da terra? é lindo demais, então, anda, anda e anda, eu acho, não tenho certeza não, se as patinetes e tudo que tem para alugar as bicicletas e tudo, se é com cartão ou se, porque eu vejo o pessoal usando, eu acho que é com o aplicativo, eu acho que uso o aplicativo na hora que você pega e desliga na hora que você sai.